A Assembleia Representativa Ordinária da Ordem dos Contabilistas Certificados aprovou, por meia expressiva, o relatório e contas do exercício de 2018. 66 votos a favor e 6 abstenções foi o verdito final da reunião que teve lugar a 23 de março no Auditório António Domingos de Azevedo, em Lisboa. Os números apresentados não deixaram ninguém diferente. É com grande satisfação que apresentamos este relatório e contas que mostra um resultado muito sustentável da nossa organização, sem prejuízo de todo o trabalho feito em prol dos membros durante o ano de 2018. Na explicação à Assembleia, a bastonária não deixou passarem claro as principais linhas mestras que permitiram chegar ao final do ano com um resultado líquido de cerca de 4 milhões e 700 mil euros. Aquilo que é um foco desta direção é termos uma ordem para os seus membros, em que o único foco da instituição e dos seus representantes é a regulação e defesa do interesse público da profissão, a dignificação profissional e a criação de melhores condições pessoais e profissionais para os contabilistas certificados. Houve também quem levantasse dúvidas, sobretudo no que dizia respeito à forma de classificação das perdas por imparidade e às provisões para processos judiciais. Não houve mudanças de critérios, não houve mudanças de políticas contabilísticas, houve apenas uma mudança completa daquilo que existia. Portanto, isto não é mudança de critérios nem mudança de políticas. Claramente, para o equilíbrio das contas, foi feito um trabalho árduo neste sentido. E logo a partir de março, quando tomámos posse, tomámos uma série de medidas para recuperar as cotas em atraso. Os resultados que estamos a chegar, 4 milhões e 700, não têm maravilhismo, não têm questões mágicas, como foi dito. É o resultado de muito trabalho. Muito trabalho que era necessário para termos estes resultados. Não há aqui políticas contabilísticas, não há criatividade contabilística, até porque eu não sou defensora desse tipo de aplicações e sou muito rigorosa na aplicação dos princípios contabilísticos. E, para além disso, bastante conhecedora dos mesmos. E, por isso, o que é que aconteceu aqui nas imparidades? Não há nenhuma mudança de política, nem mudança de critérios para ter melhores resultados. Nada disso. Posso-lhes dizer que todos os processos judiciais que estavam e que estão em curso durante a nossa vigência, ganhámos todos os processos. E, por isso, o que aconteceu foi exatamente isso. No plano de atividades, tínhamos uma série de processos esconderá a ordem e que constituímos a respectiva importação que poderia vir a ser necessária. Mas, no final das contas, e agora, quando estamos a fechar as contas, todos os processos já tiveram resultados e a ordem ganhou os seus processos. Do lado do Conselho Fiscal, ficou igualmente uma garantia. Este documento é um documento aberto em melhoria contínua. Portanto, eu já disse na outra Assembleia e volto a dizer, contem com o Conselho Fiscal, para que este documento seja um documento irrepreensível. O novo Presidente da Assembleia Representativa, Carlos Alexandre, explicou a reorganização deste órgão após o falecimento de João Carvalho. O anterior Presidente foi ainda objeto de uma singela homenagem com a passagem de um vídeo sobre a sua vida e obra. A Assembleia votou ainda por unanimidade e clamação um voto de pesar pelo seu desaparecimento.